Bom dia a todos, estou aí para divulgar e representar para vocês e mostrar essa belíssima acordeona aí. É uma gaita itula americana, ou seja, peças italianas, fabricada nos Estados Unidos. A fábrica é da linha da Nobe, uma fábrica que até não existe mais. E essa marca aqui é Nobelit, que está aqui como vocês verem, Nobelit. E é um acordeon aí muito interessante, é a procedência dele, além do design, é um acordeon que tem esses desenhos, aqui os baixos com esse desenho bonito, esse branco com o preto aqui, ele fica legal. Aqui também nos registros, dois registros pretos, um registro com o branco, essas faixas aqui. Então ele traz uma característica bem bonita, um acordeon que está perfeito. Perfeito, está todo original, inclusive estorjo, alça, é alça original. E vale dizer aí que é muito interessante o tamanho. Um acordeon com 120, seis carreiras por vinho, 120 baixos e com o tamanho aí de uma gaita 48, vamos dizer assim. Mas com todas as características, com 24 teclas aqui, então supra toda a necessidade de uma 120, uma gaita excelente aí para uma pessoa de porte pequeno, que quer uma gaita leve, liviana, com dois registros, duas vozes no baixo e três vozes na direita. Então, uma gaita que está em perfeito estado. E a história é a seguinte, foi fabricada em 1960 e a pessoa que, no ano que foi fabricado, adquiriu a gaita novinha, perfeitinha, como você diz, cheirosinha. E o que acontece, teve a infelicidade ali, infelicidade, digo eu, porque foi convidado a participar de uma guerra e tal, e acabou morrendo na guerra lá e tal, e a gaita ficou guardada. E aí um dos brasileiros indo para os Estados Unidos encontrou com um filho dessa pessoa e acabou adquirindo essa gaita e trouxe para o Brasil. E aí ficou um templo do Brasil e aí ele colocou a venda e ela acabou toda essa história chegando na nossa mão. E aonde vai, com certeza, na sua mão desse que você esteja interessado. Eu vou mostrar um pouquinho como está o som. Fole, inclusive. Fole original. Fole perfeito. Aqui ela tem o respiro, aqui tudo em aço, a rondana, essas partes aqui, é tudo cromado, é um negócio muito bem feito. E o som dela natural. Fole! O QB. Agora ela deixa a chivalra depois dele ir para as lichas. Normalmente é aqui Você vai pegar Corrigir para agudo E depois temos esse aqui Volta aqui E volta ao normal E aqui os baixos Corrigir para agudo 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 E agora você não... Vamos fazer um aí pra encerrar então. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL